Menino, moça Bacana e sacal não é preciso ser Sacana e banal não é preciso ser Mas o difícil é entender Que pra ser o tal não é preciso ser você Talvez seja tal e qual 44 meses normal Mas é bem seguinte, no ano seguinte Você se tornará legal Seu sorriso de ser bacão Só sempre uma passada, carne de sol Sempre acompanhada daquela gelada E uma pelada de futebol Que pra ser o tal não é preciso ser Bacana e sacal não é preciso ser Sacana e banal não é preciso ser Mas o difícil é entender Que pra ser o tal não é preciso ser você E aí Que pra ser o tal não é preciso ser você Que pra ser o tal não é preciso ser você Menino, moça Eu só queria te dizer O que é preciso Não está na cara Mas está na cara Esse mês Não está na cara Mas está na cara Não está na cara Não está na cara Mas está na cara